Salve galera do canal Curiozares do Dan Hoje chegou o meu nave O novo GPS da Choice Fazer um unboxing aqui pra vocês Eu tive o trabalho de cortar aqui pra Que não ia dar pra fazer com a mão só Comprado aí Dos nossos irmãos Vou tentar tirar com a mão só Vai sair, vai sair E Voilá Abremos Um nave Esse é o nave Cachona estilo Apple Olha, veio uma película de forma gratuita E sem eu precisar pagar nada Mentira, sacanagem Aqui no anúncio mais novo tem com A capinha, eu não tenho a capinha Vamos lá Abrir aqui Como é que Abre Oi, mas como é que abre Tem alguma coisa aqui Aqui, pronto Aberto Meu amigo Olha o tamanho disso Caraca, é grandão Velho É grandão Os botões Os botões dele são embaixo Olha as costas dele Vamos lá ver O nome Choice aqui em cima O unboxing da Choice é sempre top Né, velho É sempre Vamos ver o que mais vem na caixa aqui Ah, só por ser carregado Tipo C, meu filho Já ganhou meu coração Que não é USB normal Caraca Vem toda um manual Aqui Toda uma caixinha com manual E tudo Deixa eu Vamos abrir O que é que vem aqui Cabo Cabo C Cabo tipo C Sim, sim Cabo tipo C Vem aqui O Manual Quando eu comprei Esse GPS Não tinha nem no aplicativo Da Choice Ou tira no escuro Mas deu certo Já atualizou Até em português Né, isso aqui é português Isso Manual do usuário Computador Do ciclo Computador Nave Smart GPS E é isso aqui A gente vai ligar o GPS E vai começar a Tirar o plástico Né, velho Saiu Olha o tamanho da tela Eu não sei nem onde é que liga Acho que deve ser aqui embaixo Tem outros botões aqui Meu amigo Tem botão aqui também Tem botão aqui Tem botão aqui É muito botão Eu não sei nem onde é que liga Esse GPS Olha Esse é o botão que liga É aqui na direita E é isso aí O novo GPS da Choice English Eu não sei Deve ser aqui mesmo Que confirma Certo Métrica Métrica Graus Conecto o GPS Bom Essa parte eu vou ter que pausar o vídeo E fazer o novo GPS Olha a temperatura ali do dia Deixa eu dar pausa aqui Pra parear o GPS Foi maravilhoso Tranquilo É só entrar no app da Choice E lá já tem o passo a passo Olha aqui a gente vai ver Que tem Speed Tempo e movimento Distância Média de velocidade Elevação Calorias perdidas E Grade Minha dúvida é esse Grade Se esse Grade for Que eu estou achando Que é meu amigo Mas eu só vou descobrir isso Depois quando eu tiver Depois que eu rodar com ele Eu não sei se os sensores Eu já vou Conseguir colocar aqui Como é que eu vou fazer Para colocar os sensores Mas vamos descobrir Deixa eu apertar aqui Para ver o que é isso Eu não sei nem o que é isso Não mudou tela Não mudou nada É meu filho Partiu o manual Aqui eu estou vendo O que é o Start Velocidade Na segunda tela Sol velocidade Coração Cadência Potência E calorias Essa aqui é a tela Que eu vou usar mais Aqui para colocar as rotas Ele vai Dizendo aí E pronto O inicial é essa aqui Caraca Ele é muita tela É muita informação Sai O unboxing do nave É esse aí Agora Quando eu sair com ele Para dar minhas impressões Mais um detalhe aqui Antes de tudo Quando você inicia a atividade Cadê? Inicia 3 2 1 Go E aí ele vai Ele já Parece que já conectou o GPS Não, está conectando Está conectando para iniciar Agora eu vou tentar descobrir Como eu coloco os sensores Do meu choice Do outro choice nele Para ver se fica bom Então só para finalizar o vídeo Lembrando que Ele conectou Com a cinta cardíaca E com o sensor de cadência E velocidade Que eu tinha Os vortex Que são a versão mais nova Que dá para usar no choice E vai dar para usar Nas duas bicicletas Normalmente Então é isso Deixa seu like Inscreve no canal Vou colocar o link Na descrição Do novo choice Nave Realmente A nave Do GPS Custo benefício